Quem me vê assim, cantando Não sabe nada de mim Dentro de mim mora um anjo Que tem a boca pintada Que tem as asas pintadas Que tem as unhas pintadas Que passa horas a fio No espelho do tocador Dentro de mim mora um anjo Que me sufoca de amor Dentro de mim mora um anjo Montado sobre um cavalo Que ele sangra de esporas Ele é meu lado de dentro Eu sou o seu lado de fora Quem me vê assim, cantando Não sabe nada de mim Dentro de mim mora um anjo Que arrasta as suas metalhas E que batuca pandeiro Que me prendeu em seus laços Mas que é meu prisioneiro Acho que é colombina Acho que é bailarina Acho que é brasileiro Quem me vê assim, cantando Não sabe nada de mim Que me vê assim, cantando Que me vê assim, cantando Que me vê assim, cantando